BUUUUUUU Mous amor Vocês estão vendo alguém aí? Vocês estão vendo as meninas por aí, meus amor? Meus amor As meninas estão hoje vão vir com tudo pra cima de mim meus amor Eu queria só falar uma coisa, um meninzinho pra vocês, sabe? Assim pra vocês, sabe? Uma coisa assim, vocês não dão ouvido pra essas mulheres, tá? Qualquer coisa vocês atacam elas, tá? Ataca pra mim Taca uma pra mim Taca uma pra mim Meus amor Vocês atacam elas, tá, meus amor Porque, meus amor Eu sou uma pessoa que tem muita criatividade, né, meus amor Muita, meus amor Eu sou muito criativa, né, meus amor Mas assim, meus amor Eu cacei aquela... Como é o nome daquilo? Aquela fantasia, meus amor Coisa mais linda do mundo, né, meus amor Mous amor, que coisa mais linda que ficou aquela fantasia, né, meus amor E elas não gostaram, meus amor Elas não gostaram, meus amor Elas falaram que era feia, meus amor Mous amor, passei um batonzinho pra vocês, tá? Mous amor, como assim que é feia aquela... Aquela tatuagem, né, meus amor Aquela... aquela coisa, né, meus amor Eu tô até meio perturbada, meus amor Eu nem consegui dormir direito essa noite, meus amor Tava com medo, meus amor Hoje de ser atacada, meus amor Mas de qualquer coisa, meus amor Vocês voam e atacam também, tá, meus amor Vocês atacam elas, tá, meus amor Porque eu fico assim, né, meus amor Não sei nem o que falar, né, meus amor Porque eu achei... E meus torno também, meus amor Achou muito linda aquela minha tatuagem, meus amor Achou muito linda, meus amor A minha tatuagem, meus amor Meus amor, eu fiquei muito emocionada Com aquela decalação de amor, meus amor Muito, 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 meus amor Ele falou que me ama, meus amor Eu sou uma senhora, meus amor De 60 anos, né, meus amor Mas ainda, meus amor Eu dou no colo, meus amor Eu dou no colo, meus amor Sabe, meus amor Ainda eu pego e faço as coisas ainda, sabe, meus amor Eu não gosto de falar essas coisas, né, meus amor Mas eu tenho muita vergonha, meus amor Meus amor, mas é assim, sabe Eu sou uma mulher, assim, muito... É ceia de fogo, sabe, meus amor Eu quero contar a minha intimidade pra você, tá, meus amor Então, assim, eu não me quento, meus amor Eu quero falar pra vocês Tudo que passa no meu coração, né, meus amor Meus amor Meus amor Meus amor Eu queria falar pra vocês, meus amor Então, continuando, né, meus amor Dado que eu sou muito foguinta, meus amor Eu tenho muito foco, meus amor Sabe, meus amor Então, assim, eu queria muito que vocês me entendessem, sabe, meus amor Eu só tô assim, meus amor Um pouco escondida, assim, meus amor Porque eu fico com vergonha, né, meus amor Ontem eu nem conseguia dormir, meus amor Eu pensei assim, meu Deus Amanhã vai... As meninas vão vir tudo atacar e eu fazer desenha, meus amor Eu não sei o que eu faço, meus amor Com essas meninas, meus amor Eu já tô dando estar aqui em todo mundo, meus amor Mas elas vêm, meus amor E ficam me atacando, meus amor Meus amor, qualquer coisa vocês... Toca uma pra mim Toca uma pra mim Toca o T2 nela Toca o T2 nela Meus amor Eu não gosto de mandar, né, meus amor Mas, assim... Vocês vai lá no canal delas, né, meus amor Vocês falam que elas são invejosas, assim, sabe Vocês vão e vocês vão falando, tá, meus amor Ah, meus amor, vou aproveitar, meus amor E vou... Que vocês não tão me vendo, né, meus amor E já vou começar a falar uma coisa, meus amor Vocês aqui dito que meu Caetão foi bloqueado, meus amor Foi bloqueado, meus amor Meus amor, não tinha nem dinheiro pra gasolina, meus amor Não tinha, meus amor Dinheiro pra gasolina E daí, meus amor Eu queria muito, assim, pra conversar com vocês, né, meus amor Qualquer coisa, assim, sabe, meus amor Vou deixar minha conta bancária aqui embaixo, tá, meus amor Agora eu tô construindo, né, meus amor Vocês entendem, né, meus amor Que eu tô construindo, né Então, assim... Eu preciso de um dinheirinho, né, meus amor Eu preciso, assim... Não de muito, né, meus amor Mas e qualquer coisa, meus amor Vocês mandam um dinheirinho pra mim, tá, meus amor Não, porque agora vocês não tão me vendo, né, meus amor Eu fico mais corajosa, né, meus amor Assim, sabe Meus amor do céu Eu queria contar pra vocês o que aconteceu, meus amor Essa noite, meus amor Meus amor O Toninho tava muito gostoso, meus amor Meus amor Meus amor Meus amor Eu chegava a me engasgar, meus amor 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 Eu vou acabar por aqui, meus amores, amor, porque antes que apareça alguém, né, meus amores? Mas é assim, meus amores, vocês não contam, vocês contam, se as meninas fizerem a desenha, meus amores, vocês atacam elas, tá, meus amores? Vou falar bem baixinho pra vocês, tá, meus amores? Oi, meu irmão! Meu irmão, fiz as pazes com ele, meu irmão, não tá ali, meu irmão, não vou mostrar ele pra vocês, tá, minhas amigas? Mas o meu irmão, eu fiz as pazes com ele. Então, agora nós estamos se dando, tá, meus amores? Meus amores, ele vai aqui, ele vai passar por aqui pra estagar meu vídeo, mas vocês não dão bola pra ele, tá, meus amores? Só olha pra mim, meus amores, só olha pra mim, meus amores. Meus amores, eu vou acabar o vídeo agora, meus amores, mas vocês já sabem, né, meus amores? Se elas virem, meus amores, com fulelagem, meus amores, pro meu lado, virem falar de mim, vocês atacam ela, tá, meus amores? É só isso que eu peço pra vocês, tá, meus amores? Então, meus amores, eu não tô enxergando as horas que tá passando aqui, tá, meus amores? Meus amores, não sei se faz uma aula ou meia aula que eu tô conversando com vocês, tá, meus amores? Porque eu não quero saber, né, meus amores, de amor, né? Meus amores, eu quero saber de dinheiro, né, meus amores? Porque amor, meus amores, amor é assim, ó. Toda hora entra alguém, né, inscrito no canal da gente, né, meus amores? Então, meus amores, eu queria falar assim que amor, eu tô seia de amor, né, meus amores? Eu quero é dinheiro, né, meus amores? Então, quanto mais assim eu ficar aqui conversando com vocês, meus amores, mais eu ganho, né, meus amores? Então, não tem aula, né, meus amores? Não tem aula, meus amores? Fica aqui falando bobis pra vocês, meus amores. Vocês vão escutando e as horas vão passando, meus amores. E eu vou ganhando mais dinheiro, meus amores. E assim eu vou construindo toda a minha vida, minha casa e as minhas coisas, né, meus amores? E ainda sobra dinheirinho pra fazer umas fantasia, né, meus amores? Meus amores, vocês estão entendendo, meus amores, por que que eu tô aqui nesse saco de pão, né, meus amores? Porque eu tô com muita vergonha, meus amores, muita vergonha, meus amores. Hoje as meninas vão vir com tudo pra cima de mim, sabe, meus amores? Vão vir com tudo, né, meus amores? Mas vocês sabem o que vocês têm que fazer, né? Ataco elas, ataco elas. Meus amores, eu não consigo fazer aquela dança do vento, sabe, meus amores? Então, eu fiz o DJ, sabe, meus amores? O DJ assim, ataco pra mim, ataco... Opa, meus amores, desculpa, eu erro toda a música, sabe, meus amores? Mas então salto, tá, meus amores? Beijo pra vocês, meus amores. Eu amo vocês, meus amores. Se alguém falar que não é verdade, meus amores, vocês... Ataco elas. Tchau, meus amores. Beijo.